Estamos aqui com mais LEGO Dimensions, continuando exatamente de onde a gente parou na gameplay passada e estamos na dimensão dos caça-fantasmas e olha que legal, todo mundo dançando pela musiquinha. A gente tá cheio de policiais ali de LEGO The Movie e vamos atrás de Zó, do general que tá achando que tá na zona fantasma e capturou os caça-fantasmas. A gente precisa dos caça-fantasmas porque o nosso elemento de fundação está com eles. Caramba, essa fase é muito legal, cara, essa é a trilha sonora do filme quase toda. Nossa, olha que fantasma atrapalhou. Lá eles chamaram o Gasparzinho pra ele. Nossa senhora, olha lá, velho. Vamos tentar o porão, então. Vamos pegar o Coringa e o Coringa tá aqui fazendo participação especial na nossa gameplay. Vamos soltar os dentinhos só pra gente ver porque quando a gente testou da outra vez, a gente não tinha visto a utilidade dos dentinhos. Então vamos cair matando na porrada aqui, foi o que os dentinhos fazem. Vai, amigo. Ó, 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 ó. Venham dentes. Ah, lá, ó. Chegaram atacando tudo, gente. Beleza, então os dentes, ó. E eles não chegam só atacando, eles explodem. Interessante, foi mal, Gandalf. Esse tiro aí não era pra ir em você, cara. Vamos fazer o seguinte. Mega estilo, salta aí enquanto o Coringa dança. Ah lá, a gente vai ter que colocar ela em vários pontos pra ela poder fazer a montagem dela. Então estamos aqui com o portal. Mega estilo no centro. Mega estilo na outra parte. Na outra parte? Mega estilo na parte final. Agora sim, acertamos. Olha o Gandalf dançando, cara. Ai, caramba. Tá bom. Montamos uma parada que parece ser o que a gente vai usar pra poder chegar no porão. Vamos então primeiro pegar essas pecinhas que surgiram aqui. Caramba, velho. Os fantasmas estão muito, muito rebeldes. Vamos lá ver o que eles estão fazendo. Ah lá, tá tudo voando. Poltergeist, atividade mais de 8 mil. Chegamos. Então vamos numa cratera e fomos. Chegamos, cara. Vamos fazer o seguinte. Normalmente eu não interajo com essas coisas. Então, por exemplo, na gameplay passada a gente passou sem cavucar e tal. Mas vamos botar a Supergirl aqui pra ver o que tem atrás desse negócio. Supergirl. Aquele soquinho aí pra gente, vai. Uou, delícia, velho. E temos aqui o que parece um minikit que a gente vai conseguir chegar assim que a gente quebrar o nosso caminho. Beleza. Maravilha. Obrigado pela sua presença, Supergirl. Valeu. E tchau. Vamos com o Coringa de novo, velho. Porque a gente ainda tem mais coisas pra fazer. Ó, do lado de cá o Gandalf interage. Os caras parecem que estão brincando com o perigo. Eita caramba. Ó, o cabelo dela ficou até estragado. Igual no Pokémon quando explode alguma parada. Vamos lá. Vamos primeiro levantar isso aqui porque parece-me que os fantasmas estão de abacalhação, ó. Vamos usar uma parada aqui agora pra tirar esse ectoplasma. Suga todo ele. Vai. Isso é uma torradeira? Ah, agora a gente vai conseguir montar a parte amarela do negocinho que não tinha cor ali, ó. Ah, boa, cara. Cara, esse ectoplasma tá tendo atividade do Poltergeist mesmo. Ele tá fazendo com que as coisas se movam bizarramente. A gente vai ter que apagar aquele fogo ali. E pra apagar esse fogo a gente vai precisar pegar a pedra pra poder usar o poder de apagar o fogo. Então a gente vai ter que fazer outra interação pra essa pedra sair. Aqui, caras, vai ter uma parada interessante. Uma parada que vocês sugeriram em breve. Pera aí. Vamos primeiro usar o Batman aqui. A gente precisa primeiro pegar a peça. Talvez ela esteja aqui dentro. Ah, pronto. Aê, exatamente. Vamos fazer o seguinte, caras. Temos aqui a pecinha de diminuir as paradas. Vamos lá, então. Mega estilo. Fique com a bolinha de água. Agora que você tá aqui pra poder apagar esse fogo a gente abrir o caminho para a interação azul. Porque a gente vai precisar das cores muito, muito, muito em breve. Abrimos aí agora. Show de bola. Precisamos achar só a terceira cor que deve tá quando a gente usa o negócio de ficar maior ou menor. E agora é o momento que todos estávamos esperando. O que vocês sugeriram nos comentários e que eu também fiquei abismado para ver. Primeiro, a gente já ativou a parada aqui. Então vamos primeiro colocar ele. Jake, o cão. Agora é hora de testar cientificamente o que acontece com Jake, o cão. Como você sabe, a gente já testou ele em gameplays anteriores. Jake, o cão, consegue ficar pequeno e grande. Ou, na verdade, pequeno e grande. Vamos colocar ele pequenininho. Ele anda igual uma moebinha muito louca. E vamos fazer ele ficar ainda menor. Jake pequeno. Grandão. Não deu. Vamos de novo aqui. Vamos colocar o Jake no outro ponto só para ver o que acontece. Ele já tá pequenininho. Vamos colocar ele pequenininho aqui de novo. Engraçado que nos outros ele ficava, né? Se você colocar a armadura Jake, ela vai ficar pequenininha. Quer ver? Vamos colocar ela aqui agora. Olha lá. Nasceu o monstro. E ele tá pequenininho, eu acho. Era pra ele tá grandão, mas a armadura tá fazendo ele ficar pequenininho. Olha como ele anda. E agora vamos colocar o Jake grandão pra ver como que ele fica. O grandão fica pequeno, eu acho. E o pequeno fica grande. Mas acho que o grandão não fica maior e o pequeno não fica maior. Vai, meu filho. Ele tá se transformando ali e a coisa ficou muito louca porque ele ia tá pequeno e grande. Vamos colocar ele no tamanho normal aqui. Aí ele nasce. Ok. Jake grande. Vamos colocar ele maior ainda. Não, agora ele pequenininho. Jake grande pequenininho. Olha, ele ficou muito louco. E agora Jake grande, grande. É isso. Mas aí ele já continua grande. Eu não acho que ele ficou maior. Vamos colocar o Jake grande no tamanho normal só pra ver. É, ele continua grandão. Então tá, caras. O Jake faz a interação sem precisar desse portal. A gente consegue ali, ó. Jake pequenininho. Entra na parada, mas primeiro a gente precisa do Jake grandão pra poder segurar esse negócio aqui, ó. Vamos lá, Jake grandão. Interage. Pega esse negócio aqui, ó. Dá pra apertar a bolinha e aí ele só muda de tamanho. Que esquisito. Mas tudo bem. Precisa do Jake, então, normal ou grande. Olha lá. Nossa, botamos ele pequeno. Olha lá, fica grande. E aí esse interage aí, ó. Parece bolinha na cabeça dele, só não tá pegando, né? Agora pegou. É, então o Jake grandão a gente não sabe pra que ele serve se ele já não interage com essas coisas. Lamentável, né? Vamos então tirar o Jake do jogo, porque ele já foi na última gameplay. E o foco dessa aqui é o Coringa, caras. Enquanto isso, vocês estão votando lá no Instagram pra ver quem vai ser os próximos que vão aparecer. Então vamos colocar o Coringa pequenininho. Pronto. Entrou aqui. Agora é só escalar. Escala mais. Chegou. Aperta, Coringuinha. Coringuinha não consegue. Precisa do Coringa tamanho normal. Vai lá, Coringa tamanho normal. Mete o dedo aí. Aí, rapaz. Teve força suficiente pra ligar. Só um que não ligou. Ó, tá sugando, tá sugando, tá sugando. Esse monte de fantasma aparecendo aí. Pelo menos agora a gente sabe quais são as cores que a gente tem que colocar. Só que a gente ainda não tem a terceira coisinha. Né? Olha lá. Azul, amarelo e vermelho. Vamos ter que encontrar o terceiro ponto, que deve estar desse outro lado aqui, ó. Pelo menos essa outra parte aqui que a gente não interagiu ainda. E aí a gente vai usar aqui agora. Vamos sair dessa. E vamos voltar pra essa aqui. Pra usar o poder de grama no Coringa, ó. Usou o poder de grama. E agora a gente atira ali, ó. Pra poder crescer alguma parada. Tá vendo? Que legal, né? E aí isso aqui vai empurrar ou puxar ou fazer alguma coisa. Quebrar, sei lá. Olha lá, levantou o negócio. Show. E agora dá pra gente empurrar. Boa Coringa com poderes de planta. O cara tá querendo ser a era venenosa. Olha lá, ó. Desativou. E jogou a parada vermelha aqui. Show de bola. Agora que a gente conseguiu ligar. E com isso a gente pode usar o poder das cores. Legal. Então estamos com o Coringa aqui. Vamos colocar ele primeiro vermelho. Tá tudo branco. Vamos que vamos. Primeiro o Coringa já tá aqui no centro. Então, colore a parte central de vermelho. Já tá. Show de bola. Agora essa outra parte aqui tem que ser amarela. Então bota o Coringa aqui. Ou laranja. Aquilo ali... Não. Vamos botar o amarelo aqui que ele já tá vermelho. Aí, ó. Foi. O amarelo tá de boa. E a outra parte tem que ser azul. Ele tem que passar pelo outro lado. É porque os fantasmas estão muito loucos ali naquela parte ali. Agora chega de azul. Já vamos colocar ele desse lado pra colorir. Colore um pouquinho de amarelo. Mas não tem problema que ele agora colore de azul. Show de bola. Saiam fantasmas. O poder do arco-íris. E aí a gente conseguiu meter fogo ali nos fantasmas. Que legal. Agora vamos subir. E é interessante que isso aqui funciona igual a base do Tony Stark lá no Lego Avengers. Vocês lembram? Que tem a escadinha, você sobe e vai pro outro ponto. Então vamos lá porque acabamos com a atividade fantasmagórica. Tecnologia incrível. E o Coringa tá ajudando os caras, né? O Coringa é um vilão do jogo e a gente colocou ele aqui. Resta sempre esclarecer porque as pessoas às vezes vão esquecer e falam, ué, o que o Coringa tá fazendo jogando e ajudando? E daqui a pouco na cutscene aparece o Coringa de volta, né? Então vamos apertar aqui agora porque temos o pontinho de achar as paradas. Quente, frio e batata quente. Tá meio verde, meio amarelado ainda. Então vamos continuar andando. Tá ficando mais, mais, mais. Você vai mexendo, ó. Tá ficando bem mais verde agora. Ih, batata quente, 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 quente. Ficou amarelo. Não, não é aqui não. Volta. O XPO tá tentando cair ali, ó. Mais pra cá. Tá ficando muito verde, muito verde. Isso. Encontramos o que estávamos procurando. Agora vamos ver o que vai vir da outra dimensão. Talvez pra juntar essa escada aqui que foi quebrada pelo fantasma, atrapalhou. Vai lá, amigão. O que vai vir? O que é? Uma beliche. Ok. Vai resolver nosso problema. A gente sobe nela aqui, salta, ó. Quase uma mola e chega aqui em cima lindamente. Zod. Você não perde por esperar a cara, ó. Uma performance impressionante por tantas formas insignificantes de vida. Mas, você se encontra entre mim e um novo Krypton. Então, eu tenho medo de que a sua espécie particular vai se tornar extinta. Nossa. Pena velho, Superman. Great. O que mais poderia ir errado? Nunca pergunte isso, gente. Ai, ai, ai. Eu acho que tem canões de laser. Obrigado. Por que um cara com o poder de Superman vai usar uma nave pra tentar nos destruir? Ninguém sabe. Mas vamos destruir essa nave aí e acabar com os planos dele rapidamente. Vamos lá. Isso. Já puxou aqui. Já avacalhou a nave. Ou não. Abrimos um espaço ali nela. Tiro lá. Ponto fraco da nave. Não tem life, caras. Ai, estamos acertando a gente. Vamos tentar atirar mais um pouquinho. Opa, lindamente Coringa versus Zod. A gente está vendo um embate de vilões da DC aqui. Vamos lá. Zod, você não quis me ajudar a conquistar o mundo. Então eu estou ajudando as pessoas a salvar o mundo que você está tentando conquistar para eu depois conquistar ele. Faz todo o sentido do planeta. Ai, ai, ai. Vamos tentar jogar alguém aqui com alguma coisa? O Batman não consegue acertar o Batcharang. Supergirl, precisamos da sua força porque estamos fracassando miseravelmente. Vai lá. Sai, Coringa. Vai na frente, jovem. Ali, ó. Beleza, conseguimos acertar. E agora a nave está muito louca. Supergirl sempre aparece para nos resgatar quando a treta está muito tretosa, caras. Quando precisamos de superpoderes. Vamos lá. Ótimo ataque. Sai, soldado. O cara não morre, velho. Olha lá. Pronto. Desmontado. Vamos mais uma vez. Destruí-lo. Aê. A nave de Zod foi para o saco. Agora vamos ver se a gente vai enfrentar o Zod. Nossa Senhora. Você está tentando me provocar? Não. Nossa. Ela veio agora todo poderoso. Por que não revelou esse poder antes, caras? Os fantasmas parecem que estão ali dando uma força para o Zod, não é isso mesmo? Olha lá, defendendo os ataques. É que estilo, é que você interaja nesse ponto. Isso. Vamos ter que colocar você não. Ela já interagiu ali. Batman, agora é com você. Trabalho em equipe, amigo. O moncego de Gotham versus o general de Krypton. Quem será que vencerá? Ótimo. Ó, tiraram os caça-fantasmas. Isso, eles removeram a barreira de fantasmas. Beleza, cara. Então vamos agora atacar o Zod aqui. Ataque de raios. Quem vai chamar? Ghostbusters. Tem que acertar o quê, velho? Os Ghostbusters não é, né? Vamos dar uma olhada aqui no cenário, porque às vezes a gente tem que voltar e apertar alguma coisa, ó. Vamos talvez aqui agora. Uou. Talvez era só esperar. Sai, Supergirl. Volta. Ativa isso aqui. E vamos lá. Agora é isso aqui. A gente vai ter que arrumar um jeito de destruir as coisas ou jogar as coisas no Zod. Nossa, velho. Eu não tô conseguindo concentrar com essa música linda tocando. Que beleza. Vamos lá. Vamos primeiro botar um poder aqui de fogo. Ou de raios. Ou de raios. Eu acredito que raios serão eficientes. Cadê o Zod? A gente tem que acertar. Ó, tamo jogando nosso próprio raio no Zod. Temos que acertar algum ponto. Essa água aqui, talvez. Aí, ó. Ele tava na água. Ele foi capturado. Tomou. Baunilha agora. Ai. Ele tá travando a gente. Vamos lá, Mega Estilo. Ele já atirou a gente. Ótimo. Agora ele tá no fogo, velho. Vamos botar, então, o poder de fogo na Mega Estilo. E acertar ele lá, ó. Não deu muito certo. Então, vamos girar isso aqui pra ele poder ser capturado. Agora sim, a gente viu pra que serve essa parte aqui. Pra capturá-lo, ó. Levantamos o vapor. Zod está capturado no vapor. Fogo nele. Beleza, cara. Queima, Zod. Sim, você é de plástico. Geralmente, se o plástico pega fogo, ele derrete, rapaz. Olha lá. Tirou de nós. O capelão jogou o negócio longe. Mas não tema. Ai, 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 ui, ai, ai. Não tema. Estamos indo lá pra montar aquela pecinha. E vamos usar o poder da grama. Na verdade, a gente já vai usar o poder da grama. Não precisa nem montar a parada. Vai lá, Mega Estilo. Você vai derrotar a Zod. Vai lá, Batman. Você vai derrotar a Zod. Agora sim. Vamos que vamos, cara. Já usou. Batman com o poder de planta. Partiu. Colocou aqui no canto. Ajeitou. Tá nascendo uma planta muito louca aqui pra pegar o Zod que tá aqui, ó. Tá dando bobeira. Tá dando bobeira. Usando meus poderes de planta, Zod. Nossa. É fraco contra a Kriptonita também. Um elemento solitário. Elemente que não te ajuda muito quando o Lord Vortech vem para você. Você é tão desculpado como eu. Vamos ver. Valeu, gente. A gente nem agradeceu os Ghostbusters. Conseguimos Ghostbusters o troféu. E terminamos a fase. A Zona Fantasma. Que legal. Até a fase tem o trocadilho. Eu não tinha visto o nome da fase. Bacana, cara. Estamos chegando a quase um milhão de pecinhas. 895.040. E legal. Legal essa fase, né? Bem divertida. Qual será o próximo mundo? Onde a gente vai parar a partir de agora? Vamos só ver se tem alguma cutscene aqui no final. Bora lá. Another foundation element. Nice work. You guys have exceeded my expectations. Yeah, that's kind of my thing. So, what do you want to do next? Maybe kick back, have a cappuccino, see what's on the DVR? Yeah. What do we want to do next is rescue our compatriots and save the entire universe. Wow. This guy's more literal than I am. And I'm a robot. Okay. The next foundation element is located within the trans reality pocket dimension. What does that mean? It means it'll be weird. Sure, that'll make a change. You see who I've been hanging out with? Weird, it's not a problem for me. Weird, it's not a problem. E tchau.